A participação da Olaria, ela se situa ali na Barreira do Mineiro, lá são 50 famílias, 25 famílias já estão lá há 8 anos. Qual local? 25 famílias, 8 famílias. Olaria. Olaria. Barreira. 25 pessoas já estão lá há 8 anos e 25 famílias são resistentes há 2 anos. A prefeitura tá em cima da gente mesmo, tá levando o nosso material todo, sem nem dar questão pra gente, tratando a gente mesmo igual lixo, igual lixo, não dá nenhum tipo de atenção pra gente. E a gente queria só ser reconhecido, porque eles estão tentando fazer o escondido mesmo, longe de todo mundo, a polícia militar em cima da gente, usando a força em cima da gente. Eu acho que a gente é trabalhador, eu acho que merece o mínimo é respeito com a gente. Porque eu também faço imposto, igual qualquer pessoa que está aqui. E eu sei que eu mereço uma moradia digna, e eu sei que eu mereço respeito, e mereço ser reconhecida. Então, eu aceito sim sair da minha moradia, mas chave por chave, e me dar a minha casa, que eu mereço. Eu sou eu, Henrique, e o outro. Se, caso acontecer despejo, vamos resistir, vamos ir pra luta e juntar com todos os que estão aqui presentes hoje. Eu não preciso trabalhar, mas agradeço pela sua parte, muito obrigada. Só quero ser reconhecida, eu pesquiso do laria. Hoje não tem muita gente presente, porque o pessoal está pelos trabalhando, mas eu quero sim ser reconhecida. Estão abertas a negociação, estou, estou lá a qualquer momento, pode me procurar. Estou aberta a negociação. Mas só saio da minha casa se tiver uma data prevista. Está um dia, estou aqui com a sua chave, você vai sair daqui. É isso que eu quero. Aplausos, beijos, Bandeira. Tchau, tchau. Tchau.